Música Oi, Ivan. Esse físico aqui já foi soprado. Pode mudar o poster aí. Tem que atualizar essas fotos aí, né? Claro, mas isso significa muito. Qual que é a foto nova da Olímpia? Tem aqui, olha. Eu ganhei, né? Esse quadro aqui. Já com o físico do último campeonato da Olímpia. Já físico renovado, né? 10 kg de diferença. Quantos kg de diferença? 10? É, 9 kg. 9 kg de diferença. De um cheque para o outro. Foi o resultado aí da percepção da visão de trabalho que o Hood Boy teve, né? De trabalhar com o shape e o metabolismo do Edivan. O Super gosta sempre de puxar, dar moral. Não. Quem acreditou, o primeiro cara que acreditou assim com o Edivan, veio para a Integral Médica, foi o Super. Falou, ó galera, vocês tem que apostar nesse moleque. Esse moleque vai fazer bonito na Olímpia. É o cara que eu mais acredito. E o Super realmente teve essa visão. Eu fui... Deus colocou o Hood Boy no momento certo, mas ao mesmo tempo que o Deus colocou, eu falo que o Super já vinha falando comigo para não descolar do Edivan. Então, desde que embarcamos, o Super falou, não sai perto do moleque, o moleque vai fazer bonito. E realmente, eu sou um privilegiado pelo Super ter dado essa oportunidade de ganhar médio e juntamente com o Edivan, que é o mais importante, ter confiado para eu realmente estar junto dele. Então, eu sou privilegiado aqui e esses caras que tem o mérito realmente de ter feito um trabalho fantástico. Eu só estou aqui para sumar, nada mais. O cara é focado, o cara tem uma vida estável. Ele faz o trabalho necessário, ele trabalha. Ficou em preparação o ano inteiro, cara. Desde janeiro. Você está emendando um ano de preparação. É, já passou. Um ano. Vai chegar em março e vai ser mais de um ano de preparação. E o Hood Boy falou que fez um trabalho simples. Não foi não, viu? É, pra quê? É, assiste os outros conteúdos aí. Monstercast e tudo. Eu tinha igual para mostrar isso no canal. Ele não pode, né? Mostra no canal integral o que eles fizeram com ele, né? Pô, comer o Bala Fini. Bala Fini. Bala Fini. McDonald's, torrada, gelé em sal. O que que passou na sua cabeça, Diva? Eu mandava você fazer isso daí. Ah, eu nunca tinha feito. Eu via meu físico ali em um processo de catabolismo, digamos assim, né? Um processo realmente de perca de peso muito brusca, assim, de um dia pro outro. Era dois quilos. Mas, ao mesmo tempo, eu também não queria fazer. Não que eu não queria fazer, mas era novo pra mim. Eu fiquei assustado. Receio. Com receio. Só que, ao mesmo tempo, sempre deixando claro que o Woodboy é o Woodboy. Nunca fiz e tal. É isso mesmo. Confio em você 100%. Vamos fazer. Então, assim, a gente fez e o resultado tá aí, né? Top 5 na Olimpia. Mesmo com o menor peso da minha vida ali. 88 quilos só. Mas, eu costumo falar pro Woodboy, costumo brincar com ele, pô, que ele foi realmente um mágico ali nessa última semana. Porque, se eu tivesse feito de acordo com o que eu achava que deveria ser feito, não sei se daria esse mesmo resultado, não. Eu tenho certeza que não. Então, assim, ele realmente conseguiu contornar uma situação que já vinha ali, muito próximo de dar muito errado. E ele conseguiu ali contornar e trazer realmente pro meu físico pra onde a gente deveria ir. E, dessa forma, a gente conseguiu esse resultado. É, assim, desculpa o teu perjudo. Depois fala que eu vou dizer aqui uma coisa que... É, mas não só ele conseguiu acertar o físico, mas, assim, ele levou pra um novo patamar. Algo que você nunca tinha feito. Você subiu com 9 quilos a menos, mas você chegou a um físico com condição de top 5 do mundo, né, cara? Sim. Mas, deixa aqui. Esses dois aqui queiram me comprometer. Se dá errado, eu era escorraçado do Brasil. Descerado. Deportado. Nem voltava. Já era deportado, já. Eu ia no purão do avião, irmão. Se não entrar mais aqui, não. E eu tenho que agradecer ao Edivan isso aqui, mano, é um risco enorme numa fase final. Por mais que a galera não entenda bem, porque é psicológico, é físico e é o melhor campeonato do mundo. É a Copa do Mundo ali. Os melhores. Os melhores. 68 atletas, irmão. Então, olha o risco que é. Eu tiro um cara que o Brasil todo ama. Eu vindo ali pegar um trabalho na fase final. A primeira avaliação foi no banheiro do aeroporto. Só para ter uma só com uma luz limpa. Verdade. Aí fomos analisar o chefe do Edivan. Falei, Edivan, o Edivan queria, tinha o eipa na refeição, tinha arroz. Eu falei, você não vai comer nada de carbo. Você vai comer só tilápia, só peixe, até chegar nos Estados Unidos. Ele falou, sério, irmão? O Edivan sofrendo. Ele chegou lá e perguntou ao Braguinha, com cara de choro. Um cara que está sofrendo com fome. Mas ele aguentou, mano. Falar para você, é isso que eu estou a gostar mais do Edivan? Supa. Pela questão de ele estar confiando, desde o momento que eu falei assim. Você só vai comer isso, ele só come isso. Você vai fazer isso, ele só fez isso. Irmão, sempre eu fazia as perguntas. Eu falei, pergunta. É muito importante para o atleta saber o que é que eu estou a fazer. Eu não quero que ele esteja na escura. Mas a confiança que ele me deu, irmão, é isso que eu preservo muito. O atleta confiar no treinador. Aquilo era o momento eu e ele. E ele estava a fazer tudo novo. Tudo novo, irmão. Era cookies, balafine. Irmão, você sabe, é um risco. Algo que você não fez na dieta inteira. E, do nada, você vai colocar alimentos que não estão. Então, eu quero agradecer ao Edivan. Eu agradeço todos os dias. Mas, para vocês entenderem, eu agradeço ele, realmente, por dar essa oportunidade. Por confiar no que a gente está a fazer. Não sou eu. É todo a time. O Super está 100% com o Edivan. Tanto que fez um depósito de 10 mil. Esse do... Esse do... Espera. Espera aí. Esse do Adam está para quanto, Vera? Calma, eu vou ver como está o line-up. E aí? Porque agora ele está... Subiu o vault, hein? Não. Porque o menino está muito bom, velho. Vamos ver como está o line-up aí. Senão eu vou tomar só prejuírio nessa parada, pô. Peitona farofa, cara. O Edivan, meu. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Pô. Eu agradeço até. Assim, quando o... World Boy e o Superman Fallon, né? Com relação às expectativas. Isso... Isso nunca vai ser, para mim, algo que vai me deixar... Vai me fazer empinar meu nariz. Ou ser algum cara que, de certa forma, vai deixar isso subir a cabeça. É... Eu fico muito feliz. E cada feedback positivo com relação a isso. Com relação ao que eu venho fazendo. É... Me deixa ainda mais motivado. E ainda mais... Eu quero trabalhar ainda mais duro. Para realmente apresentar a minha melhor versão. Porque eu sempre... Tipo... Nesse esporte... Eu nunca fiz. Para... Para... Ter... Sei lá. Tipo... Fama. Ou... Dinheiro. Algo assim. Isso, eu acho que é consequência. Eu acho que... A evolução do esporte. No Brasil. É... Hoje, a gente consegue, né? Ter, de certa forma, um retorno através do que a gente faz. Porém, eu venho fazendo desde 2016. É... Quando eu treinava em casa e tal. Eu não... Não... Quando eu iniciei lá. Não foi porque eu via atletas ganhando salários gigantescos. Até porque, na época, nem tinha isso. Então, eu sempre fiz por amor. Eu sempre fiz porque eu via os caras. E eu passei a amar o esporte. E eu sempre botei em mente... Que... Um dia... Eu seria... Mister Olympia. É... Dependente de eu ter... Conseguido... Um top 5. Na estreia. A ficha dele só... Nem caiu ainda, pessoal. Pra você ver o cara como ele é robô. Ele tá fazendo uma preparação em cima da outra. A ficha dele não caiu ainda. Ele não tá parando pra comemorar. Parando pra curtir. O cara é uma máquina, entendeu? É isso que eu mais me impressiono. Exemplo, né? Exemplo. O cara saiu de um top 5 do Olympia. E já tá me dando uma preparação sem resmungar. Sem reclamar. Pelo contrário. Tá mais vívido até, né? É absurdo, mano. É... Arrepia estar do lado dele assim. Porque... Não, não. É isso. Um gás infinito, né? É. Geralmente, o cara faz uma preparação assim. Dia de um ano. Que ele tá desde janeiro, fevereiro fazendo a preparação. Aí você fala... Poxa, mano. Agora eu vou dar uma acalmada. Não. O gás... Tem mais gás. Tem mais gás. É pra cá. Eu não tô nem a partilhar muito. Eu tô a falar um pouco da estratégia, assim, com pessoas mais chegadas do que a gente tá a fazer. Porque o Edivan, nesse momento, só precisa de nós, assim, um grupo mais fechado. Porque a gente tem que blindar qualquer energia que venha negativa pro que ele tá a fazer. Ou encher a bola dele. A gente não quer a bola dele cheia. A gente quer que ele entenda o valor dele, mas que ele entenda que tem que trabalhar ainda mais. Exato. Consciência, né? Eu tenho um ditado que a gente fala que o seu bone é bom suficiente. Eu sou chato. Eu dou isso aqui, ó. Eu sempre sou chato. E deixar ele sempre com a bola baixa. Parar e chansar pra ganhar tempo e pegar um top 1 ali. Tem uma coisa do Edivan que poucos conhecem. Todo o feedback ou todas as críticas, ele não reclama. Ele guarda e usa isso como arma pra melhorar o que ele tem que melhorar. Então, ele usa de uma forma certa. Nós somos analistas. Nós que vamos jogar. Porque nós estamos do lado de fora. Ele é o atleta. Se ele é o top 5 do Olympia, ele vai ser cobrado. Os caras que estão no topo, é os caras que vão ser falados. O cara quer chegar no topo e não quer ser analisado, não quer tomar crítica. Irmão, não tem como fugir dessa. Você é melhor, você vai ser cobrado por ser bom. Ninguém vai se preocupar com o bosta do lado lá. Vão se preocupar com quem é bom. Então, quando a gente entra numa análise, você só vai falar dos caras do topo. Você vai falar do que ainda? Quem ficou décimo quinto, décimo sexto. Não. Você vai olhar do top 5 pra cima. Do top 6 pra cima. Vamos assim dizer. Os caras do topo. E agora, falando do que a gente vem fazendo. O Woodboy, desde quando a gente iniciou a preparação pra Ohio, que foi ali pouco antes do ano novo, que a gente já veio fazendo algumas estratégias, assim que a gente desceu do palco da Olimpia, a gente já mudou a dieta pelo menos 4 vezes. Então, assim, principalmente, e isso por quê? Porque o Woodboy, ele tá do meu lado todos os dias. Ele tá me vendo pessoalmente todos os dias. Ele tá ali vendo minha pele, pegando, olhando meu físico, olhando os pontos fracos. Então, a gente vem fazendo uma estratégia muito interessante. assim, com relação a melhoria, a buscar melhorias, né? As melhorias, justamente, a gente já sabia e que os árbitros deram o mesmo feedback também pra melhorar. Então, a gente já tá melhorando. Já recebi feedbacks positivos do Woodboy com relação a isso. A gente tá conseguindo melhorar esses pontos. E eu acho que o Woodboy, ele sabe mais aí, falar mais aí do que a gente vem fazendo. Porque ele que é o cara que realmente manda, eu executo ali. É sim, super, só pra você entender um pouco. Não dá pra dar detalhes todos, não fica algo muito extenso. Eu tô a colocar um pouco de carbo mais alto pro músculo-alvo, que é ali a dorsal, que eu quero trazer uma dorsal bem mais grossa. De detalhada, né? Exato. E eu queria sempre trazer um pouco do mais superior de peito ali no Edivan. Uhum. Mas o detalhe já tava lá. Ali que a gente entendeu no Olympia, o corpo já tava a tentar, não sei se foi por tempo muito longo de preparação, uma temporada muito extensa, ou foi realmente porque o físico dele começou, o peso começou a despencar muito. Então, o máximo que a gente pôde trazer pro Olympia foi aquele peso, e foi o melhor físico do Edivan. Sim. Mas foi a única solução que nós tivemos pra trazer algo bom pro Olympia. Ou melhor naquela situação, né? Naquela situação. Naquela situação ali. Exato. Agora que eu tô mais próximo do Edivan, que a gente tá com mais tempo de trabalho, a gente tá conseguindo jogar um pouco mais de carbo no ponto-alvo dele. No dia seguinte, ainda tem glicogênio, ele ainda consegue trazer um bom pump no superior de peito. E depois eu deplito um pouco o glicogênio com treino completo de pernas, e depois pôs o músculo-alvo de novo, eu subo as calorias. E aí, vamos no mesmo processo. Você vai oscilando? É, enche. Oscilando. Tipo, não tem uma dieta fixa, tem uma dieta para específico pontos, a gente deplita o glicogênio todo e depois sobe pro músculo-alvo, pra ele ter realmente o gás pra trazer aquela grossura que a gente precisa. E o que causou certinho é que assim, no dia, por exemplo, de costas, eu tenho um carbo um pouco mais alto. E aquele dia ali, no dia de peito, que é o dia seguinte, eu consigo treinar bem por ter comido bem no dia anterior. Então, eu consigo trazer um pump legal no treino de peito. Então, os dois músculos estão sendo trabalhados da melhor forma possível. E a gente, eu tenho certeza que a evolução já tá tendo. Já tá tendo. Aí depois vocês dão uma esgotada com o treino de perna, por exemplo. Isso mesmo. Aí depois pra subir novamente pro corpo, continuar com a sensibilidade, pra continuar absorvendo o carbo. E pra verdade, a gente começa a esgotar já no treino de peito, porque a gente sobe em costas, em peito a gente abaixa, aí perna a gente esgota. Aí a gente vem... Aí a gente volta no meu corpo. Porque aí eu consigo... O corpo continua sensível. Exato. Aí eu consigo continuar a puxar a condição dele e preencher os pontos certos. Muito inteligente. Entendeu? Então a gente tá ali manipulando, mas é algo que tem que estar próximo pra isso acontecer. Porque eu preciso de um mês pra entender que o físico dele vai andar nisso. Se eu não estiver por perto pra entender, se eu estiver vendo fotos ou vídeos, eu não vou ter esse feeling na academia. Eu vejo ele, eu deixo ele treinar, eu vejo como é que a comida distribuiu, eu analiso, falo com ele à noite, no dia seguinte eu vejo ele de novo, e aí daqui a, vou dizer, mais duas, três semanas, o físico dele já tá encaixado nesse sistema. É uma adaptação. Se o físico dele encaixar nisso, irmão, meu Deus. O físico vai trazer no raio. Visualizando aqui, vai ser algo surreal, vai ser melhor que o Olympian. Pessoal, você que gosta do Edivan, gosta do Hood Boy, deixem seu like, comentário positivo pros dois. Acompanhe essa saga integral médica aí, barra dark, né, porque o bebezinho também tá no meio. E garanto pra vocês, cara, vai ser uma história muito bonita de ser acompanhado aí. E o Brasil vai fazer a história novamente. E assim, quando eu pensei, né, de certa forma, ter alguém ali, eu falei, velho, a única pessoa que eu confio aqui no Brasil é o Hood Boy. E assim, se ele aceitasse um trabalho realmente, pra mim, seria uma das melhores coisas, porque, realmente, é o cara que eu confio 100% daqui a fazer um trabalho. Então, a gente ter fechado essa parceria, a gente ter começado esse trabalho, pra mim, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha carreira ali com relação a desenvolvimento, mesmo do físico, mental, porque, velho, esse cara tem história, né, todo mundo... Pô, quem não conhece a história desse cara, pesquisa aí. Pesquisa aí, porque, assim, o cara já foi top 8 da Olimpia, né? Top 9. Top 9 também. Então, assim, velho, tem... já foi treinado por vários treinadores aí, que todo mundo, né, gosta e que é um dos melhores do mundo também. Então, assim, o Hood Boy tem uma história gigantesca dentro do esporte. Tem muitas amizades que fizeram com que ele tivesse essa experiência toda. Então, pra mim, estar do lado desse cara é algo surreal pra mim. Tem sido bom, o Super, pra mim, foi o ponto-chave ali. Sem dúvidas. De ter apostado em tudo que ia acontecer. O Super me deu um mérito nele mesmo, porque, mano, o cara chegou e falou assim, é esse cara que vai dar bom. Não é o outro, é esse cara. O Super foi pra mim, né? O detalhe... O detalhe é que ele falou isso... Ó, o campeonato que eu ganhei o meu... Minha vaga pro Olimpia foi em junho. Ele falou isso em fevereiro. Fevereiro pra março. Numa época que eu tava sendo muito criticado pelos resultados de 2021, que não foram bons. Então, ele acreditou em mim na época que tava todo mundo criticando e que praticamente poucas pessoas acreditavam. Então, esse é um fator crucial, pelo qual eu agradeço muito o Superman. Sempre agradeço a ele. Ele sabe disso. Então, assim, é um dos... Um dos... O cara, realmente, também, que faz... Assim, que ele tem uma parcela gigantesca de participação nesse top 5 aí do Olimpia. É que eu me identifico com o Ivan. Como eu passei fome, a gente tem sede, a gente tem fome, tem... A gente quer sangue. A gente identifica quando um cara quer sangue, tem fome, tem sede. Então, assim, eu vi isso nele. Eu vi que ele tava com fome, ele tava com sede, ele queria sangue. Então, eu falei, eu aposto muito mais num cara que tem o drive que ele quer do que, às vezes, um cara que, pô, tá bem colocado ali... Tá confortável, né? Tá confortável. Não, ele não tava confortável. Ele tava extremamente desconfortável. Ele tava engasgado com diversas situações, que não vale o caso aqui ser citado. E eu vi isso que eu falei, não, agora ele tá no ponto. Tá com ódio no corpo. Então, vai dar bom. Vamos usar esse ódio como combustível.